O André Luiz Frambat, que é o ator noivo da Larissa Manoela, acabou fazendo um longo pronunciamento pra falar sobre toda essa questão. E, gente, ele bate numa tecla. Ele posta uma foto da Larissa e coloca ali uma setinha pra cima e um coração, tá bom? Mostrando assim, tipo, ah, é algo que dá a entender como empoderada, né? Aí, velho, em seguida, nessa mesma postagem, se você jogar pro lado, você vai ver que tem diversos textos, muitos mesmo. E eu não vou ler tudo pra vocês porque é muito longo, mas eu vou resumir dizendo que o André Luiz bate na tecla pra afirmar que a Larissa sempre tomou essas decisões sozinha. Ele deixa bem claro isso aqui porque, de fato, é algo que tem causado muita polêmica nos últimos dias. As pessoas dizendo que o André tem influenciado muito a Larissa, que ela só está brigando com os pais por causa do noivo. A Larissa, lá na entrevista do Fantástico, já fez questão de deixar bem claro que, na verdade, ela tomou essa decisão antes de estar com o André. Que ela já vem brigando com os pais antes do André chegar na sua vida. E aí o André faz esse texto aqui citando muito o feminismo, dizendo que mulheres empoderadas não podem ser colocadas no sexo frágil como se não pudessem tomar esses tipos de decisões sozinhas. Muito fácil atrelar as escolhas dela a outras pessoas e, mais uma vez, diminuir uma mulher gigante, como se sempre dependesse do outro pra tomar decisões e como se o homem fosse superior a ela ao ponto de dominá-la. Esquecem que, se antes foi dominada, foi porque confiava nos pais. Afinal, como poderia imaginar? Então a única coisa que peço é que, de uma vez por todas, respeitem as mulheres. E ele ressalta muito esse ponto. Depois ele pede pra que as pessoas pesquisem sobre o assunto e não falem besteira. Ele ataca, inclusive, as páginas e programas de fofoca. Aos programas de fofoca protagonizados por mulheres, pensem e pesquisem muito antes de sair falando coisas que ferem, difamam e acabam com a autoestima de uma pessoa. Por que dissipar informações sem o menor embasamento e deturpando a imagem de seres humanos do bem e mulheres que chegaram onde chegaram por conta própria? Peço respeito e, principalmente, profissionalismo ao falar sobre o outro. Por que não pesquisam, não tentam minimamente saber 1% da verdade? Acreditam em informações sem provas. Até quando as escolhas de uma mulher devem ser colocadas no outro? Falas como, saiu de uma relação tóxica e manipuladora e entrou em outra, entre outras. Vocês perceberam pra quem que é esse trecho aqui específico? Cara, fica bem claro que o André está respondendo a Sônia Abrão. A Sônia foi uma das que detonaram a Larissa Manoela. A Sônia defendeu os pais da Larissa Manoela publicamente. E mais, a Sônia dá a entender a todo momento que o André é interesseiro, que, na verdade, a Larissa está sendo manipulada pelo noivo. Enfim, então a Sônia Abrão está extremamente do lado dos pais da Larissa Manoela. Inclusive, em um próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que a Sônia falou a respeito dessa reportagem. Mas aqui fica bem claro, gente, que o André respondeu a Sônia Abrão. Olha, e já fiquem ligados aqui na minha página, tá? Não percam os próximos passos por aqui pra vocês poderem ver o que a Sônia Abrão falou a respeito dessa reportagem. Aí, velho, o André bate nessa tecla do feminismo que a Larissa tomou essa decisão sozinha, que ela não precisou de namorado, noivo, pra tomar essa decisão. Ele diz que a Larissa Manoela é gigante, forte, inteligente e que ela pode fazer tudo sozinha, de fato. E aí, gente, o que que acontece? Depois de bater muito nessa tecla, o André deixa a última cartinha lá no finalzinho pra falar sobre ele. Vejam só, sobre mim, quis deixar por último, de propósito. Não falarei muito. Essa guerra não é minha e jamais será. Eu sou apenas o apoio pra tudo que minha mulher decidir fazer e continuarei dando força pra absolutamente tudo. Serei sempre sua rede de apoio. Te amo e tenho muito orgulho da mulher que você é. Então aqui fica bem claro que ele se retira da treta. O André diz que a briga não é dele e que ele não tem nada a ver com o assunto e que apenas está dando forças pra Larissa Manoela. Vão me dizendo aí o que vocês acharam desse pronunciamento do André. Vocês acharam ele sincero? Vocês acreditam nele? Ou vocês estão do outro lado da história? Bom, pessoal, quero muito saber o que vocês pensam a respeito. Muito obrigado, até uma próxima e tchau!